Caro internauta, boa tarde. Assista logo mais no Informa Alfenas de hoje. Pela primeira vez, Paróquia São Pedro Apóstolo da cidade de Alfenas realiza a festa virtual em casa. 27 de agosto é comemorado o dia do psicólogo. Saiba a importância do trabalho para os profissionais da área. Na última parte da nossa série especial, saiba quais os procedimentos do corpo de bombeiros no combate às chamas. Paróquia Nossa Senhora Aparecida da cidade de Alfenas tem novo vigário. Essas e outras notícias você confere logo mais no Informa Alfenas pela TV Alfenas em duas edições. Às 18h30 e também às 22h15 pelo canal 33 em HD, pelo Facebook e também no canal da TV Alfenas no YouTube. Eu aguardo você. Até lá.